Quando eu pisar o pé aqui, você começa. Pronto. Pessoal, nós vamos agora, já está quase chegando na Cachoeira do Paredão, vou apresentar vocês aqui a parte vaga que eu mostrei um detalhe a vocês. Lucas, chega aqui, só para a galera entender, observe direito. Subindo aqui, para quem está chegando aqui, conhecendo aqui a trilha, subindo aqui, já tem... Cachoeira do Paredão. Cachoeira do Paredão, subiu para a riba. Só que eu quero mostrar uma coisa, vou ser importante, porque nós estamos na época de seco aqui no Goiás, aqui a cachoeira da parte baixo. Você pode ver que já tem o desmontado de tanta água, quando está sem água, está vendo? Foi feed aqui, para atender o povo. Pode ficar aí mesmo, é só fixo, é só para o povo. Você tem o que ligou para vir aqui, você pode machucar aqui. Olha, isso aqui, galera, isso aqui, é a parte de baixo da cachoeira. Olha, você vê, Lucas, encosta aqui para a galera ver. É a parte de baixo. Com certeza, se nós subir aqui, não sair da cachoeira, não vai lá na frente, não sabe? É, e olha, você vê que está minando água, olha. Pois é, está em água já, olha. Olha, já tem água. Deixa eu só reparar aqui, se tem figuras rupestres aqui. Deixa eu ver se tem figuras rupestres aqui. Porque eu fui lá na gruta do morcego, lá em São Francisco, tinha figuras dos pessoas, né, que vivem há muito tempo atrás. Geralmente tem... Se vocês vão reparar aqui, se eu pedir, se você tem muita diamante, ou ouro, com certeza... Não é, Lucas? Deve ter mesmo. Ah, tem não, Lucas. Tem não. Galera! Lucas! Vamos subir. Fechou. Vamos lá, galera. Tem que ter cuidado de subir aqui. Viu, pessoal? A lembrando que tem um guarda-mão aqui para ajudá-la. Olha aí, irmão. Uma pressão boa. Ah, lembra? Aqui é caldo da Nova Goiás, viu? Escardinha boa, né? Maravilhoso. É ou não é, Lucas? É verdade. Escardinha boa para perder uns quilos, né? Você está doido de eu, irmão? Estou precisando perder aqui umas barrigadas aí, rapaz. É nóis. Olha lá a parte de baixo. Tinha que eu vou seguir aqui essa trilha também de baixo ali, ó. Só que a gente resolveu passar por cima. Uma trilha bem apertada, mas bem confortada mesmo. Isso aqui que o pessoal fez aqui é lindo. Só pega a imagem aqui, Lucas. Só para eles verem aí. Olha lá para você ver. Ah, lembrando aí, galera. Nós está aí, ó. Quase subindo o mirante. Nós vamos subir lá para a riba. Só que primeiro nós vamos na cachorra aqui para a parte de baixo aqui. Beleza? Quando nós for subir para o mirante, lembra que nós vamos subir aqui, ó. Vamos subir aqui, ó. Vamos subir essa escada aqui, ó. Subir essa escada aqui. Aqui é uma mini cachoeira. Uma cachoeira do paredão. Pode ir na frente, Lucas. Ela ainda está mais embaixo, mais em cima. Só um pouquinho. Olha o paredão lá. Já tem bastante água já, graças a Deus. Logo, logo, mano. Vai correr de novo. Vai. Vai ficar assim a vida toda, não. É, mas aqui está muito, muito alto, né? Olha aí, água linda. Moço, até o grau aqui, térmica aqui, mudou. Muda. E olha para você ver a entrada. A entrada dela não tem entrada de escada nem nada. Ela senta aqui pelo menos mesmo, ó. Aqui já é a cachoeira, né? É. No dia de muita evolução de chuva aqui também, você não consegue entrar aqui, não? Não consegue até passar, porque aqui se torna um ar. Mas é legal. Pelo amor de Deus, está falando. Leve seu lixo para a sede do parque, gente. É um aviso importante. Não é, Lucas? Verdade. É um vídeo jornalístico. Olha, você vê, galera? Por isso que fala. Cachoeira do paredão, está vendo? Aqui, ó. Uma coisa exótica, uma coisa linda, maravilhosa. Tem as placas de indicação. Para o pessoal proteger, né, parceiro? Olha, você vê? Que coisa linda. Vou mostrar para vocês aí. Para quando vocês virem aqui e falarem assim, ah, eu já sei, porque teve um colega meu que me mostrou. Nunca fui não, mas conheço. Porque foi mostrado. Mas que eu acho o seguinte, Lucas, tudo na vida tem que ser filmado e mostrado e fotografado e registrado. É ou não é? O aluco, mas aqui não é seco, não. Será que não? Graças a Deus. Então, a água, assim, feia. Infelizmente, nós não vemos a cachoeira, né, jogando naquela riqueza de água. Mas acredito eu que, com mais umas duas chuvas que der aí, olha lá, os cagos. Olha lá. Interessante, né? Interessante. Olha mais um ali, ó. Deixa eu jogar só um turrãozinho. Um pouco a galera está pensando que é uma pedra que está lá flutuando. Eita, não tem um turrãozinho aqui, né? Olha esse aqui, ó. Olha esse aqui, ó. Hã? Olha esse aí, ó. Vervoreando aí. Ah, tá. Aqui, ó. Aqui dá para ver. Aí. Pessoal, no dia que eu vim aqui, era ver lá de cima. Dessa vez, não subi no mirante do paredão. Vamos ver para você. Aqui já é a parte, lá em cima já é a parte do vão. Lá ela desce para baixo. Olha para você ver. Isso aqui, quando eu entrei aqui a última vez, eu não sei se você lembra, aquele afundou eu ali, ó. Até hoje tem até afundo ainda, acredito eu. Só que eu não vou enfrentar não, galera, porque eu não sou doido. Um surco e o levar eu ir, né? Ou vocês querem? Ou você quer que o surco e o levar eu? Não, não. Não, não. Tem umas figuras aqui, pintadas aqui. Acho que aqui é gente mesmo normal. ser humano aqui de século XXI. O pessoal tentou deixar algumas marcações aqui, mas marcações muito fracas, não é figuras rupestres não, viu, galera? só para ficar lembrando aí, viu? Você está doido, moço? Aqui a térmica aqui mudou 100%. É isso aí, pessoal. Mais um abraço. Infelizmente, nós estamos em uma realidade muito grande, né? de que chuvas está tendo. Só que as águas estão diminuindo significativamente muito rápido aí. O único bicho que tem sobrevivência aqui é esses cagos daí, ó. E aqui também, com certeza, que é local dos bichos silvestres. Vim buscar seus golinhos de água, não é, Lucas? Lucas, obrigadão pela parceria, obrigadão por você me ter trazido aqui, viu? Então, pessoal, mais um abraço, viu? da cidade. De vontade de dar um mergulho. Só que a água está, assim, muito escura. E devido a gente também estar um pouco em pressa, que é uma parte do grupo, não aguentou seguir, devido ao ver o falso de água, desanimou. Mas é assim mesmo, isso acontece no Rio. Isso está acontecendo não só aqui na região rica dessa aqui, de Cadanó, Goiás, muito arrepio, muita água. Imagina no norte do nosso país, tipo o Nordeste, Minas Gerais, do nosso, lá que está seco mesmo. Falta de água está no Brasil todo. Beleza? Ó, Lucas, um abração que você dá pra você. Muito obrigado pela parceria, viu? Tamo junto. Tchau.